Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar mais uma vez na cidade de São Carlos. É a segunda vez que a gente está aqui na cidade. Quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui no Centro Espírita Obreiros do Bem. Poder ter conhecido o nosso querido Wilson Ortiz, a sua esposa Lúcia, estar aqui com os amigos Rogério e Suzana, que estão fazendo a filmagem. Agradecer a belíssima apresentação musical do Sérgio e da sua equipe, desse grupo que ainda não tem o nome definido, não é? Já está na hora de batizar. E que maravilha poder a gente começar então um dia com música, com a boa música que nos ajuda na sintonia, na elevação, na harmonia, na paz. Agradecer a presença de todos vocês. Agradecer ao nosso querido Valdinei, lá de Daúse, União das Sociedades Espíritas de Rio Claro, que foi quem fez o nosso convite, organizou uma série de palestras. Falamos em Piracicaba, na sexta-feira à noite, lá no Fora da Caridade, não há salvação com a Marina. Ontem, no sábado, nós estivemos lá em Campinas, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, com o nosso querido Emanuel Cristiano. À noite, no Salão da Uzi, lá em Rio Claro, celebramos o aniversário de 74 anos de Centro Espírita O Consolador, com a nossa querida Cláudia. E a outra Cláudia, Cláudia Rosalem, que é a atual presidente da Uzi, promovendo a união e a unificação do movimento espírita, fortalecendo os laços de amizade e promovendo a divulgação da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos vocês, pela presença também aqui do nosso querido Nilvan, que foi o responsável da nossa vinda na vez passada. Com muita alegria, a gente acolhe ele. E também outros amigos que conhecemos hoje, como Ózio, o Ózio, que é palestrante também, que maravilha. Então, como a minha voz não está muito boa, está quase acabando, né? A gente falou muito, talvez tenha falado muito mal da vida alheia, deve ser isso. Aí a voz não está lá, grande coisa, não é? E eu tive um resfriado forte recentemente, fiquei sem voz, inclusive no fim de semana, mas eu acho que vai aguentar. Se não aguentar, já combinei com o Wilson, para ele me ajudar a ler os slides, não é? E tem aqui o Ózio também, para substituir se precisar. A gente está bem tranquilo aqui, não é? Tem muita gente boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, o nosso estúdio de hoje é sobre o Sermão do Monte, sobre esse poema mais belo que a humanidade já conheceu. E como nós estamos ainda celebrando os 160 anos da chegada do Consolador Prometido por Jesus à Terra, que marcou esse início dessa nova era, no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós vamos trazer aqui uma poesia em homenagem aos 160 anos da doutrina espírita, que acontece neste ano de 2017, não é? Um espírito amigo nos trouxe esta poesia chamada Espiritismo, 160 anos de amor e luz, foi recebida aqui em São Paulo, eu não sou médium ostensivo, sempre trabalhei como dialogador, o antigo doutrinador, mas, eventualmente, muito eventualmente, os espíritos amigos nos utilizam para trazer alguma mensagem. Então, em 2014, nos 150 anos da chegada do Evangelho do Espiritismo, eu estava aqui no interior de São Paulo, estava em Presidente Prudente, participando de um evento, e de madrugada um espírito amigo nos despertou, eu não gosto de acordar de madrugada, mas com muita vontade de escrever, e eu, como eu sabia que aquilo não era meu, eu disse, vamos anotar, a gente anotou, e vai compartilhar com vocês hoje uma versão adaptada para os 160 anos de O Livro dos Espíritos, está certo? E vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo, não é? Vocês sabem que o médium sempre interfere na comunicação, mesmo quando ela é mecânica, mesmo quando ela é inconsciente, quando ele nem se recorda, a gente mesmo assim interfere, e quando o médium é atrapalhadinho como eu, então vocês imaginam o que acontece, não é? Então, dão um desconto bem grande, como a gente está nessa manhã musical, a gente vai colocar uma música de fundo, é Kênon em D Maior, de Pacho Bel, não está num repertório do nosso querido Giovanni, não é? E eu fiquei com inveja do Sérgio, eu estava vendo o Sérgio cantando, ele estava cantando a cerca de 60 centímetros do microfone, estava dessa distância aqui, e o vozeirão, não é? E o vozeirão, não estava nem de microfone para ele, o vozeirão, meu Deus, que voz linda, que potência, eu quase sem voz já, qualquer coisa a gente pede o Sérgio para fazer a nossa palestra, não é, Sérgio? E registrar que aqui é a casa também, que acolhe o nosso querido Arthur Valadares, não é? Trabalhador muito dedicado também, muito querido, jovem, que bom que nós temos essa geração maravilhosa também de trabalhadores aqui do Obreiros do Bem, não é? Então, vamos em frente. Vamos ler a poesia, colocar a música. Quem é no Indê Maior, de Paxiobel. Passa uma vibração para o som funcionar direitinho. Tá? Espiritismo. 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as escrituras. Um dia, raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugio à boa nova, a mensagem que vivifica. desce aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam as anas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail, os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, espalha mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração. Então, fica o convite, desse espírito amigo, ele não se identificou, na música, que é no endemaior, desse cidadão, pastelbel, acho que vai aparecer a imagem dele, daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá, vamos ver, se a gente está com, a música é tão boa, que não dá vontade nem de desligar, não é? Ela é longa, tão bonita, vale a pena a gente prestigiar, a boa música, não é? Mas me chamaram aqui para falar, não foi para colocar a música, não foi? Daqui a pouco a gente coloca mais música, está certo? Bom, meus amigos, então nós vamos falar, então, sobre o Sermão do Monte, mas, sobretudo, sobre as bem-aventuranças. Vocês sabem que o Sermão do Monte não é somente as bem-aventuranças. Ele começa no capítulo 5º de Mateus, está registrado em outros evangelistas também, e vai até o capítulo 7º. Então, ele é bem extenso e o coração do Sermão da Montanha é o trecho que Jesus fala das bem-aventuranças, não é? Um momento ímpar da humanidade, quando Jesus sentava-se toda uma rocha, depois de ter convidado os amigos, os discípulos, não é? Ele sobe ao monte, sentado sobre uma rocha, ele abre sua boca e vai nos falar das felicidades que nos aguardam. A palavra bem-aventurados, muita gente não sabe o que significa, se você for olhar no dicionário, bem-aventurados são as felicidades, as evadas, aos Espíritos superiores, aos santos, aos anjos, não é? Então, já sabem, bem-aventurados significa felizes. Se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, eles não trazem mais bem-aventurados, eles escrevem felizes. Então, é o roteiro da felicidade que nós temos aqui na Terra. Jerônimo Edonço, gigante da alegria e da resignação vai dizer isso em suas palestras da importância do Sermão da Montanha. E até mesmo Mahatma Gandhi, a grande alma, esse grande pacifista servo do Senhor, também missionário de Jesus, vai dizer, apesar de não ser cristão, ele é hindu, vai dizer, e os cristãos eram os que dominavam a Índia, a Inglaterra era majoritariamente cristã. e ele vai dizer que todos os livros da Terra se perdessem, mas se se preservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha que coisa bonita de alguém que não é cristão elogiando. Então, dá mais autoridade, então, para a sua fala, porque não está puxando sardinha para a sua brasa. Então, Jesus vai trazer ali aquele Sermão inesquecível. Nazareno, mas lá, em Lucas, diz que Jesus desceu, não subiu ao monte. Então, foi o Sermão da Planície e não do monte. Não, pessoal, não. É porque Jesus deve ter repetido. O método pedagógico da repetição é muito útil para a gente aprender. E não deve ter falado só uma vez aquilo. Deve ter falado várias vezes, nos montes, nas planícies, em toda parte, levando-nos e o consolo, a esperança, a alegria, a fé. Então, não vou pegar com bobagem, não, está certo? Vamos ver um pouquinho mais. Bom, para falar sobre, então, esse assunto, a gente trouxe uma mensagem do Espírito Humano, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, para a gente ter uma notícia do que trata esse Evangelho, do que Jesus veio nos falar, qual a mensagem do Evangelho que está, sobretudo, no Sermão do Monte. Então, no livro Roteiro, da Editora da Federação Espírita Brasileira, o Espírito Humano, orientador da mediunidade de Francisco, Cano de Xavier, vai nos trazer essa mensagem que eu acho muito bonita. A gente vai colocar música para ficar ainda mais legal daqui a pouquinho, está certo? Então, ele vai nos dizer, Evangelho e alegria. Grande injustiça comete, quer até me encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos no passado em outras encarnações. O sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela avistação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, Gabriel, que a esclarece sobre a chegada do Embaixador Celestial. nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, para todos nós. no mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, eu não combinei com o Sérgio antes, não é? Então, a gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês, e elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens, e Johann Sebastian Bach. Vamos ouvir? Celtic Woman, Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach, que é a boa música, também é mensagem de alegria, de esperança, de harmonia, de espiritualidade. E esse compostor protestante, inspirado pelos espíritos superiores, vem nos trazer essa música que fala sobre Jesus, a nossa alegria, a alegria dos homens. Deus? Deus. Enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança, mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, em casamento, às bordas de Caná, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer tempo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza, flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Mutidões, ouve-lhe a voz balsamizante, doentes e aleijados, dão conseguir infinitas consolações, pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro, mulheres e crianças, acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das beventuranças, suprimindo a aflição e o desespero, por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante. Não é a mensagem de Jesus? É de alegria, é de esperança, é de renovação para todos os corações. E o sermão do monte é o coroamento da mensagem do mestre inesquecível. Vamos estudar o Evangelho de Jesus, como faz também o pessoal do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Néper. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, o tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de um prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com esse viguço santificante para todos, para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui a edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida trunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Evangelho e Alegria, Emmanuel, Chico Xavier, Roteiro, Feb, Editora, Celtic Woman, Jesus e Alegria dos Homens, de Johan, Sebastián Bach. Pronto, agora a gente já pode avançar no nosso estudo do Sermão do Monte. Vamos lá, então. Bom, meus amigos, a gente sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos trazer na introdução. Então, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Então, os Espíritos trazem a revelação espírita, não para criar mais uma religião. Não, o Espiritismo não é religião no sentido estrito da palavra. Ele não tem hierarquia sacerdotal organizada, culto exterior, liturgias, palavras mágicas, amuletos, talismãs, altares, não tem imagens, não tem dízimo, não tem nada de culto exterior, de organização com religião, propriamente dito. E na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Allan Kardec vai publicar um artigo chamado Afinal, o Espiritismo é ou não é religião? E os Espíritos, não é? Lindo em espírito, e ele responde, que depende do que você chama religião. Se religião para você é um conceito de hierarquia sacerdotal organizada, de liturgia, o Espiritismo não é uma religião. Mas, se você considera religião, como aquilo que liga o homem a Deus, religare, o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos, nós nos vangloriamos por isso. Então, o Espiritismo ajuda a gente a se conectar com o nosso Pai Celestial, mas ele não veio combater as outras religiões, o Espiritismo veio fortalecê-las. veio trazer uma revelação das leis divinas que estão na natureza. A reencarnação é uma lei biológica. A pluralidade dos mundos habitados se tornará uma verdade científica com o passar do tempo. A imortalidade da alma, do mesmo modo, é uma certeza que os Espíritos nos trazem e que são leis da natureza, comuns a todas as religiões, que vão beber, então, no Espiritismo, esta revelação nova que vai nos resgatar o Evangelho de Jesus, em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, porque nós nos esquecemos. Nós interpretamos falsamente muitas passagens. Então, o Espírito vai buscar o Evangelho do Cristo, mostrar como um código moral universal. Então, todos vão encontrar no Evangelho, sobretudo nessa parte que ele vai estudar, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai perceber que o Evangelho é constituído de cinco partes principais. Os atos comuns da vida de Jesus, o que é que ele fez, onde ele foi, o que é que ele... As palavras que deram origem aos dogmas da Igreja, e ele também não vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar mais tarde no livro O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Os milagres e as profecias de Jesus, ele também não estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai retomar esse tema lá no livro A Gênese, ou Os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo. E vai perceber que uma quinta parte, chamada o ensino moral, é o mais importante. Não há controvérsias quanto ao ensino moral, não há divisões por causa do ensino moral, mas sim por causa das outras questões que deram origem aos dogmas, aos cismas, às divisões. Então, ele olha, vamos estudar nesta obra o ensino moral de Jesus. E mais de 80% do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. Então, ele vai buscar ali trechos, veja que vários capítulos têm títulos do Sermão do Monte, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, é o capítulo 3º. Vai nos trazer várias outras informações, se de perfeitos, é o capítulo 17. Então, a gente vai ver o Sermão da Montanha retratado nesta obra belíssima, mostrando que todos nós podemos ser espíritas. Na sociedade parisiense dos espíritas, ele sempre fazia preços a quem? A Deus. Ele não fazia preços a Jesus, aos espíritos como São Luís, que era o patrono, não é o protetor da sociedade parisiense. Não, ele fazia sempre a Deus. Por quê? Porque havia ali judeus, havia ali muçulmanos, havia ali católicos, protestantes, e ele vai dizer que nós podemos ser católicos e espíritas, protestantes e espíritas, judeus e espíritas, porque o Espiritismo é apenas a revelação das leis da natureza, que são as leis divinas estudadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, ou o terceiro livro, das leis morais. São apenas leis, que como são leis, são realidades, todo mundo vai um dia compreender essa realidade, como os espíritos os asseveram, está certo? Mas não era para criar mais um segmento, ficar brigando, não. Era para poder ajudar todos os nossos irmãos, inclusive de outras religiões. E por isso eu gosto muito do trabalho do Haroldo Dutra Dias, dos amigos do Portal Ser, do Arthur Valadares, por quê? Porque vão estudar as Escrituras, como vamos estudar mais, a primeira revelação trazida por Moisés, para compreender melhor o Evangelho, a segunda revelação. E o Espiritismo, então, vem trazer novamente os ensinamentos de Jesus, como ele nos assevera. Há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderias. A gente não estava em condição. E ele vai dizer, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que ele vos envia um outro Consolador. O Espírito da Verdade, ou Santo Espírito, que permanecerá convosco, vos fará lembrar tudo que o houvera dito, e vos ensinará muito mais. Então, o Espiritismo se adequa perfeitamente no conceito de Consolador prometido por Jesus, que não é o foco da nossa palestra, que a gente tem uma palestra sobre o Cristo Consolador. Lá a gente explora um pouquinho mais, está certo? Então, o que é que tem lá? Sermão da Montanha, e vejam quantos capítulos são baseados no Sermão do Monte. Capítulo 1º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 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 11º, 12º, 13º, 15º, 17º, 18º, 21º, 25º e 27º. Tudo isso aqui está no Sermão do Monte, inclusive não vem destruir a lei também, eu tinha esquecido dele no primeiro capítulo. Então, o Espiritismo não veio destruir as religiões, Kardec não batia na primeira revelação, não batia no Evangelho, pelo contrário, respeitava muito isso, sabia. E quem é o inimigo do Espiritismo? Ah, Nazário, deve ser aquele bicho daquela igreja, né? Não, pessoal, é o materialismo. O inimigo do Espiritismo é o materialismo. Ele vai dizer que quem tem a sua religião, quem está confortável, está feliz com a sua fé, não precisa do Espiritismo. Está ótimo, que bom. Porque como é que a gente sabe se uma coisa é boa ou uma coisa é ruim? Quando alguém pergunta, Nazário, você é Espírita? Sou, sou Espírita. Mas é coisa do demônio, é coisa de Satanás. E eu digo, mas por que você não usa uma régua que já nos ensinou para saber quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má? De uma verdadeira ou falsa profeta? Uma doutrina verdadeira ou falsa? Qual é a regra? Todo mundo falando aqui em pensamento, eu já captei, né? Já captei. Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa para casa. Se colhem uvos dos espieiros, ou figos das sarsas, se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, as religiões sérias produzem frutos maravilhosos. Eu digo, olha, o Espiritismo também, quais são os frutos da doutrina espírita? A benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade material também, o autoconhecimento, a reforma íntima, a iluminação, a humildade, etc. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Não é assim? Pronto, já está resolvido, não é? Então, as nossas irmãs religiões sérias também, os frutos delas são maravilhosos. A gente não tem que ficar preocupado. Vamos combater o materialismo, que leva à incredulidade, ou também à questão do fanatismo. Então, o Espiritismo também vai mostrar. Olha, essa interpretação aqui, a gente considera mais adequada. E aqui foi o local. Claro que aqui é uma foto atual, não é a da época, não tinha fotografia naquela época, mas aqui é o Lago Tiberias, em Cafarnaum, onde Jesus pescava junto com Pedro, com João, com Tiago. Eles eram os pescadores, eles eram sócios, inclusive. Ele se hospedava normalmente na casa de Simão Pedro. E ali ele vai, inclusive, falar de dentro do lago, sentado sobre uma barca, fazendo do espelho d'água como se fosse uma câmara para que sua voz fosse projetada para a multidão. Porque a multidão era muito grande, estava apertando ele na beira da praia. É um lago, não é um mar, propriamente, é chamado de Mar de Tiberias, o Mar da Galiléia, mas é um lago de água doce, piscoso, alimentado pelo Rio Jordão, e belíssimo. E aqui a gente tem a visão atual, lá do Lago de Tiberias, em Cafarnaum. E vários filósofos, pensadores, estudaram o Sermão da Montanha. O Bertholden, o filósofo espiritualista, vai dizer que o Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, é a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. E Gandhi vai dizer, literalmente, o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só, preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Olha que coisa bonita, não é? E então a gente vai, não é? Vendo o livro, há dois mil anos, o Espírito humano narrando um desses momentos, dizendo, começaram o mestre, um sermão de beleza inconfundível. E suas palavras pareciam tocar os Espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nos cantos de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Então, é interessante estudar o Evangelho, porque Jesus não falou só para aquela época. Ele, sabendo que a sua mensagem ia ser escrita, ia ser multiplicada, Ele vai falar para os milênios vindouros. A mensagem de Jesus é extremamente atual, até o dia de hoje. Então, é como Ele disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. vai dizer, Simão Pedro, na sua epístola, vai dizer, mas como buscar outros, se só tu tem as palavras de vida eterna? As palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. Que maravilha! Resgatando, realmente, o ensino adequado, orientando o povo judeu naquela época, nos trazendo essa revelação extraordinária, que é a boa notícia, não é? Então, vamos ver aqui as bem-aventuranças. Deixa eu pegar aqui de outro slide, que eu acho que eu cortei aqui sem querer. Deixa eu pegar aqui de um slide de... Ontem a gente falou sobre o quê? Foi Jesus psicólogo. Vamos ver aqui, cadê Jesus psicólogo. Palestra. Eu tenho aqui, inclusive, a tradução do Haroldo, que é muito boa. Então, como é que está lá o Sermão da Montanha? Está aqui o livro, o Novo Testamento. Hoje a gente tem uma tradução direta do grego, não é uma tradução espírita, mas é uma boa tradução, uma tradução literária, que muita gente de outras religiões está estudando. E a gente tem, então, aqui as bem-aventuranças. Vamos ver quais são elas. Já sabem que bem-aventurado significa? Felizes. Então, vai dizer, felizes os pobres em espírito. Ou seja, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, como está lá em Mateus. Bem-aventurados, felizes os aflitos, os que choram, os elontados, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ou os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa tem uma recompensa material, né? Vai continuar reencarnando no planeta Terra, que vai se tornar um mundo regenerador. A quarta, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O nosso expostor Simão Pedro de Lima, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, vai dizer que existe uma gradação. Cada bem-aventurança sucede a outra, como se fosse uma escala evolutiva. Então, veja que lá a gente viu a terceira, bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos, porque eles herdarão a terra. E tem a sétima, uma bem-aventurança, que é mais avançada. Não é ser só manso e pacífico, não. Agora são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. E esses serão chamados filhos de Deus, serão chamados divinos. Filho de é que tem a característica de. Então, filho da luz é luminoso. Filho de Deus é divino, é uma pessoa iluminada. Então, é mais importante a gente ser pacificador do que somente pacífico. A gente tem que promover a paz. E aí, a gente deve estudar sobre esse assunto, porque a gente fica muito acomodado e a gente deve estudar. Quando eu fizer assim, olha, já é para você vir para cá, que eu vou falar um pouquinho mais. E aí, você fica alternando aqui ou lá, ajusta sempre o zoom, para ficar do tamanho certinho, para ficar bonito aí na filmagem. Não dá para fazer milagre também, não é, pessoal? Então, a gente estudar sobre a paz, que a gente não sabe promover a paz. É importante, gente. Todos os missionários de Jesus e o próprio mestre foram pacificadores. Ele próprio era chamado de o príncipe da paz. Como é que ele saudava as pessoas? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz esteja nessa casa. Ele falava muito sobre a paz. A sua mensagem é a mensagem de pacificação. Diante da mulher adulta, flagrada, naquele crime que era a pena, era a lapidação, o apetrejamento. O que é que ele vai fazer? Vai promover a paz. Quando o Cercum para o tentar, dizer o que é que ele deveria fazer, ele vai dizer, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele vai falar para as nossas consciências individuais, ele quebra aquela psicologia de grupo, aquele comportamento em massa, de rebanho, de cardume que a gente vai seguindo, e faz loucuras em grupo. E aí ele quebra e faz cada um meditar, fazer o autoconhecimento. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, a sua mensagem toda é de pacificação. Importante é estudar sobre paz, eu tenho palestras sobre paz, quem tiver interesse também. Sou do movimento Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, lá do nosso amigo Clóvis Nunes, expostor da Bahia, e também do Ativistas da Paz pela Vida, um grupo que atua também na área política, que vai, daqui a alguns anos, criar um partido político, diz pessoas que defendem a paz, e que defendem a vida, desde a concepção, até a morte natural, contra a legalização do aborto, e até, não é, e também algumas questões ligadas à chamada eutanásia, a ortotanásia, tá bom? Só para vocês saberem. Importante saber promover a paz. E ele vai dizer, Feliz os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, ele fala aqui, mostra, faz uma mudança, como Kardec vai dizer, chamado ponto de vista. Kardec vai dizer, que quando vinha, quando ele estava diante das lutas, dos desafios, vocês sabem que espírita não tem problema. Vocês já sabem disso? Já sabiam disso? Não. Nós não temos problemas, nós não temos crise, não temos dificuldade, limitação. Não. Espírita tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, do filho, da sogra, da nora, do genro, não, a gente não reclama, a gente chega assim para a amiga, e diz assim, Fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, nessa missão tão difícil e tal. Então, a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Olha que legal! Então, eu também não digo, vocês têm mais, tem obsessores, inimigos desencarnados, perseguidores, não digo mais isso, não. Vamos usar sempre uma linguagem mais bela, como Jesus o fez, sempre. Como é que a gente deve dizer? Nós temos personal trainers espirituais. É, não é tão chique, só as pessoas chiquem que tem personal trainer, coaches, eu tenho um coach espiritual, então, não é? São esses amigos, nem tantos amigos assim, que vêm nos estimular, são eles que nos convidam a frequentar as igrejas, que nos libertam, muitas vezes, do orgulho que nos cega, não é? Não é por acaso que a primeira bem-aventurança é a humildade, os pobres de espírito, porque a humildade é a chave para muitas virtudes. E os amigos espirituais, os nossos personal trainers, eles nos fazem curar um pouquinho dessa cegueira. Eu fui ateu durante 12 anos e agradeço, amiga, depressão, e é um quebra financeiro muito grande, porque foi um remédio amargo, assim, mais capaz de tirar um pouco das escamas, do orgulho que me vendavam os olhos. E aí eu encontrei, busquei respostas e conhecendo a doutrina espírita que eu não conhecia, me encantei com as lições dos Espíritos superiores organizadas e publicadas pelo nosso Allan Kardec. Eu devo a minha vida ao Espiritismo. Teria me suicidado, sofrendo de depressão, se não tivesse conhecido a doutrina. Tudo que eu fizer por ela é muito pouco ainda. Então, ele fala, Kardec vai dizer que, do ponto de vista Espírito, quando ele estava diante dos desafios evolutivos, aí ele se afastava, se imaginava como Espírito imortais que nós somos indestrutíveis, imortais. Então, um palestrante do Paraná, Cosimás, ele vai dizer que nós somos como super-homem, como super-man, como super-moças. Eu disse, meu Deus, que maravilha, porque eu, desde pequenino, eu continuo pequenino, né? Queria muito ser como super-man, poder voar, ter o corpo e vulnerava as balas, ser imortal, a visão de Raul X que atravessa as paredes. E ele vai dizer que nós somos mais do que o super-man, porque não existe a Kriptonita. E está lá Jesus, no Sermão da Montanha, dizendo, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Deus, não é minúsculo, filhos do Altíssimo, então nós somos filhos de Deus, somos divinos, somos, não é, espíritos que se tornarão um dia anjos, espíritos puros, é o nosso destino, a nossa fatalidade, é a perfeição e a felicidade suprema, as bem-aventuranças. Olha que coisa maravilhosa. Então, já sabe, não temos problemas, temos desafios evolutivos, não temos obsessores, temos personal trainers, coaches espirituais, e não temos mais depressão também, está certo? Vocês podem fazer como o Divaldo, o Divaldo diz que não entra mais em depressão, ele entra em reflexão, que é mais chique, ou façam como eu, eu descobri com aqueles poetas, aqueles pintores, músicos, artistas, grandes poetas, eram todos depressivos, pessoal, com raríssimas exceções. Só que não existia a palavra depressão naquele tempo, falava-se muito pouco em melancolia, então eles eram chamados de quê? De românticos. Então, eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que fiquei romântico, por alguns dias, mas isso passa, isso também vai passar, nos ensina Chico Xavier, e a gente então não tem mais depressão, fica romântico, não é? Então, quem tiver romantismo, a gente também tem palestras sobre depressão e alegria de ver, palestras bem bonitas sobre esse assunto também, está certo? Para ajudar quem estiver passando por esse desafio evolutivo. Então, continuando dizendo, alegrai-vos, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, nós vamos ter no Sermão do Monte o quê? Várias qualidades. A primeira, humildade, os pobres de espírito, nos ensina Kardec, e a grande maioria dos intérpretes é pobres de orgulho, está certo? Nazareno, mas lá em Lucas está diferente de Mateus, lá estão bem-aventurados os pobres. É, também está certo, não está errado, não. Porque a pobreza, ela na verdade nos protege. Não é que a riqueza seja uma coisa ruim, a riqueza, se ela é fruta do trabalho honesto, como o trabalho é uma lei divina, é uma lei da natureza, está lá nas leis morais, e a riqueza é seu fruto, a riqueza é abençoada. mas os espíritos nos esclarecem, no Evangelho e no Espiritismo, que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida sensorial. Os dois maiores defeitos que a gente tem, orgulho, não é aquele orgulho e satisfação. Gente, estou satisfeito que o meu filho está indo bem na escola, estou orgulhoso que ele está frequentando a evangelização infantil, está participando na obra do Obreiros do Bem, isso não tem nenhum problema, isso é bom, é uma satisfação, não tem nenhum problema. O orgulho é a gente se achar superior aos outros. E aí eu acredito que eu possa apontar o dedo e dizer que o fulano é bandido, é criminoso, é corrupto, é corruptor. Esquecendo que se nós talvez estivéssemos no lugar daquela pessoa, sem o conhecimento espírita, nós poderíamos estar fazendo coisas muito piores. Foi muito bom ter sido ateu, porque eu aprontei, fiz tanta bobagem quando era ateu, que vocês imaginarem de coisa errada eu fiz. Eu não vou falar para vocês não ficarem com depressão, não ficarem românticos. Mas, aí quando eu vejo alguém hoje, eu falo, poxa, eu mesmo que acho que sou bonzinho, não tinha nada de bonzinho. Então, na reencarnação, o Espírito se mostra como ele é. É importante a gente reencarnar, porque lá no mundo espiritual a gente fala, não, eu sou bonzinho, eu quero ir para um lugar melhor, eu quero ser mais feliz. E os Espíritos, mas Nazareno não é tão bonzinho assim não, sou tão bonzinho, você vai reencarnar, você vai esquecer quase tudo que você aprendeu, e aí você vai mostrar quem você realmente é, tá certo? Beleza. Nazareno reencarnou lá em Fortaleza, no Ceará. O que aconteceu com ele? Ateu, materialista, o orgulho, a vaidade intelectual, Deus não existe. Ah, é? Você que era o bonzinho? Sem falar dos crimes, muitos crimes que eu já cometi. Dirigi em alta velocidade, dirigi sob o efeito do álcool, paguei um aborto quando era adolescente, menor de 18 anos. Era a favor da legalização do aborto. Não fui eu que quis, foi a moça que quis, foi um relacionamento passageiro. E pelo menos hoje, não, rapaz, não, vamos ajudar a defesa da vida, ajuda o movimento Brasil sem aborto. Participo, né? Aqui, os pezinhos aqui da criança, pezinho da criança de 10 semanas, mostrando que somos ativistas em favor da vida, desde a concepção até a morte natural. Então, a gente vai trabalhar para reparar os nossos erros, porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, vejam como a gente não é bonzinho, não. Por isso que Chico vai perguntar a Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? Ele queria entender do ponto de vista espiritual o que é o criminoso. Emmanuel vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós. quando alguém descobre os nossos muitos crimes. Porque todos nós cometemos crimes diante das leis de Deus, não é verdade? E diante da lei dos homens também. Quem nunca dirigiu acima do limite de velocidade aqui? Todo mundo dirige, não. Quem nunca baixou um programa pirata da internet? Estou em um programa pirata no seu computador? Baixou um livro espírita em PDF? Aqueles livros que têm espírito em PDF? Boa parte são piratas. Não respeito direitos autorais. Ah, mas eu quero ler no meu computador. Então, você compre pela loja os livros eletrônicos, os e-books. Tem lá no site da Livraria da Federação Institutora Brasileira. Tem muita coisa maravilhosa já publicada em e-books. Eu vou lá na loja da Amazon ou qualquer outra loja. Tem várias, Saraiva, Cultura, etc. E compro o livro lá e instalo no meu computador. Vejo no computador, vejo no celular, no smartphone, no tablet. Porque ali os direitos autorais estão sendo das instituições. Porque Chico doou os direitos autorais para aquela instituição. Eu vou roubar o diretoral do Chico e não pagar? Não. Ou eu compro o livro ou a gente compra o livro eletrônico, o e-book, o audiobook. Mas não, a gente vive. Ah, não. mas tem livros que tem mais de 70 anos. Bom, então esse que tem mais de 70 anos tem realmente o direito autoral já caiu em domínio público. Pode utilizar. Não é? Mas será que a tradução que você está usando tem mais de 70 anos? Ah, do Evandro Nuleto Bizerra não tem. É a mais recente da Federação Brasileira. Compre. Vamos ajudar. Não é? Então veja, quem nunca fez isso? Vou falar mais nada. Quem nunca falou mal da vida alheia? Então todo mundo é criminoso? Todos nós somos? Tranquilo? Pronto. É isso. Mas o orgulho faz a gente achar que a gente é superior. O que a gente vai dizer? Ah, o fulano é corrupto, é bandido. E o que Jesus nos ensina? Aquele que olha para seu irmão e chama de louco é passivo de responder diante do sinétrico. Aquele que olha para seu irmão e chama de raca raca é desprezível é passivo de responder diante do geêna do fogo eterno. Não é? Que é uma interpretação equivocada. Mas é fogo que nunca era apagado. A gente não pode nem chamar o nosso irmão de louco, muito menos de criminoso. Porque o nosso mestre vai nos trazer uma lição diferente. Ele vai trazer a lição da humildade. Então, a pessoa que é humilde é a pessoa que reconhece as suas muitas imperfeições morais, que não se acredita superior aos outros, que é o dono da verdade. Não, ele não é dono da verdade. Ele respeita. E ele reconhece que traz muitas coisas para reparar de vidas anteriores, porque nós nos equivocamos em vidas passadas também. Então, a gente olha a outra pessoa com compaixão, com compreensão. A gente perdoa com mais facilidade. Por quê? Porque a humildade ajudou a gente a se perdoar, promover o auto-perdão, que é muito importante para nós. Mas quem se acha orgulhoso, não. Olha, fulano, não é bandido, é criminoso. Se Jesus estivesse na Terra, aqui no Brasil, nos dias atuais, onde é que ele estava ali hoje, pessoal? No Congresso Nacional. É verdade. No Congresso Nacional. Conversando com os publicanos da época, que eram os corruptos da época, que eram odiados pelo povo judeu. Porque extorquiam muitas vezes as pessoas, tinham contato com os estrangeiros, com os romanos, então, só de ter contato com estrangeiros, já estava impuro, não podia nem chegar perto. Um doutor da lei não chegava perto de uma pessoa impura. Não se aprovava das prostitutas, das meninas de programa. Jesus estava lá com as meninas de programa e com os políticos, abraçado com ele lá. E, claro, que falando do reino dos céus, da sua justiça. Quando Pedro chega com os fariseus para apresentar Jesus, Jesus está almoçando com os publicanos e com as prostitutas. Aí o fariseu, esse aqui é o mestre de vocês, do tão embebedor de vinho, que anda com pessoas de uma vida? Aí o que ele vai ter que explicar? Aí ele vai nos contar três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e eu até que eu me esqueci agora, mas são três. E aí ele... Não, não é... Não sei se agora foi o filho pródigo ou não, mas foi nesse contexto também o filho pródigo. Então, vejam. Aí ele vai te mostrar que a gente, quando perde uma ovelha, sai nos campos, larga as outras 99 no aprisco e quando encontra aquela, traz os ombros jubilosos. Está mais feliz por aquela do que pelos outros 99. Vai dizer que há mais alegria no reino dos céus com a ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Então, esse é o nosso mestre. E é esse que a gente tem feito, a gente tem orado pelos nossos políticos, pelos nossos homens e mulheres públicas. Temos esclarecido a eles, ajudado, orientado, sempre que possível, que tivesse acesso. ou a gente só faz a maledicência, lançamos as pedras e nós sermos. A gente tem feito isso. Hoje não fazemos mais o apedrejamento como fazíamos no passado, mas fazemos o apedrejamento das redes sociais. Teve o caso de uma senhora casada que traiu seu marido e postou fotos ou vídeos, eu não sei, eu não assisto, não vi, mas me falaram lá em Recife e estava todo mundo no WhatsApp compartilhando aquelas fotos, aqueles filmes. E as crianças, os filhos daquela senhora no colégio sendo vítimas de bullying, olha o que a sua mãe fez. É pior, talvez, do que o apedrejamento, meus amigos. Nós continuamos apedrejando, mas agora pelas redes sociais. Então, Jesus veio nos trazer uma proposta diferente. Ele vai dizer, o sangue não precisa, ele veio, eu não vim para os para os justos, mas para os pecadores, para resgatar o que estava perdido, não vim para condenar, nem para julgar, mas para salvar o que estava perdido. Este é o nosso mestre. Mas o orgulho, não, eu sou bacana, eu sou importante, aquilo lá é bandido. Meu Deus! Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se você deixar, a gente apronta. Como é que eu vou estar falando? Não, vamos orar pelos nossos homens e mulheres públicos. Jesus convida e amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amarde somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem também o mesmo os publicanos? Façais como nosso Pai, que faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. E para que vós pudeis ser chamados filhos do Altíssimo, todos vós, se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a primeira virtude qual é? Humildade. Então, não é a aparência exterior. Não. Ah, a pessoa está chique. Não. A vaidade tem dois significados. Vaidade é a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal. Então, passa várias horas no salão, nas academias, etc. Isso aí não é legal. Está mostrando que tem uma coisa errada. Talvez a gente querendo conquistar o carinho, o afeto das pessoas. E vaidade também, vai dizer a Wikipédia, a enciclopédia da internet, que é também aquela pessoa que deseja agradar a todos, que se incomoda com alguma crítica. Eu sou vaidoso. Nessa segunda, na primeira, não, não relaxado e tal, mas, a vaidade. a gente fica, porque isso também é orgulho. Então, o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes. É o principal móvel, motivo de quase todas as nossas ações. A gente acha que faz por caridade? Não, a gente faz por orgulho, para mostrar que a gente é bacana, que a gente é melhor. A gente quer agradar a todos, quer usar aplausos, o reconhecimento da pessoa, das famílias. A gente não faz o autoconhecimento. E o orgulho impede o autoconhecimento, que eu só enxergo a qualidade de mim, não vejo o defeito. Como é que eu vou fazer autoconhecimento assim? Não consigo. Eu preciso enxergar. Eu preciso me iluminar, lançar a luz onde tem a sombra, onde tem as imperfeições morais, e o orgulho, não deixa o orgulho, faz a gente achar, a gente cria uma autoimagem idealizada que não é a verdadeira. e a importância da humildade para fazer o autoconhecimento, que é na questão 919. Quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, desculpa, esse é 625, não é? Na... Estava falando sobre orgulho? Me perdoe, me... O que é que eu estava falando? Ah, sim. 919. Não é? Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz? Não é? Simão P. de Lima, é o jeitinho brasileiro, eu quero uma coisa prática, uma coisa bem fácil e bem que resolva o problema. Qual é? Para o homem melhorar assim nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí Santo Agostinho, em Espírito, responde, o filósofo da nossa antiguidade, Jóvalo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é fundamental para a gente se melhorar, se aperfeiçoar, encontrar a felicidade, a perfeição, porque a felicidade depende da perfeição do Espírito, quanto mais evoluído, mais ele é feliz. E também, o orgulho prejudica, então, o autoconhecimento. O orgulho vai gerar o pré-conceito, a presunção, pré-potência, esses pré-quase todos têm orgulho no fundo. E por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, nos ensina, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, capítulo 8 também. Então, vejo o orgulho. Então, a primeira bem-aventurança é a chave para a gente avançar, só que o orgulho usa muitas máscaras e a gente não reconhece. A gente acha às vezes que a pessoa, porque está bem vestida, olha, está vendo lá, fulano é vaidoso, é orgulhoso. Vamos analisar? Primeiro que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nós falamos ali de bem-aventurados os pobres, mas tem muito pobre que é muito orgulhoso. e tem muitas pessoas de posses, pessoas ricas que são verdadeiramente humildes. Então, não é aparência exterior, não é, mas é o nosso comportamento diante da vida. E quando a gente vê as pinturas a óleo do senhor Allan Kardec, como é que ele se vestia? Estava sempre bem vestido. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, como é que está pintado nas pinturas a óleo? sempre bem vestido, ele que foi um político de renome, deputado-geral, não é? Foi também empresário, está sempre bem vestido, médico. Eurípides Bassanufo, apesar de ser casado com a dama pobreza, estava sempre de ternas de casemira, sapatos bem polidos e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem extraordinário. Um homem extremamente bom, porque desde católico já havia fundado a fundação São Vicente de Paulo, de auxílio aos necessitados, diretor do colégio Liceu Sacramentano, que também era professor, jornalista, vereador por dois mandatos, teatrólogo e que vai se tornar espírita na sexta-feira da Paixão de 1904. E ele tinha uma dúvida, porque ele gostava muito da igreja, frequentava a igreja regularmente, estudava sempre que possível, de tal modo que naquela época, ele é de 1880, Eurípides Barçanufo, ele tem a autorização do padre Daniel, acho que é Daniel o nome dele, para ler a Bíblia, naquela época, era proibida a leitura da Bíblia. As missas católicas eram em latim o padre de costas para o público e ninguém entendia quase nada. E não podia ler a Bíblia, porque se fosse ler a Bíblia, não ia entender, ia perverter. Que bom que veio esse missionário Martinho Lutero e tantos outros, Ian Huss vai defender Divaldo Pereira Franco e muitos outros, é a reencarnação de Allan Kardec. Ian Huss vai morrer na fogueira, testemunhando a verdade, defendendo o Evangelho, que as pessoas pudessem ler o Evangelho, vai combater as indulgências, a venda da salvação pela igreja. e ele retorna mais tarde como senhor. Hipólito, Leôn, Denis Arrivá, e tantos outros, Wycliffe, Geronimo de Praga e Martinho Lutero então vai promover a reforma protestante necessária e hoje a gente tem e pode ler as escrituras graças a esses missionários. E aí ele era tão católico que o padre vai olha Eurípides, vou lhe dar uma Bíblia para você que você merece, você é tão bacana que você merece. E ele então se encanta com aquela obra mas o Sermão do Monte não era compreensível para Eurípides. Como é que Jesus está falando de felicidade para os que choram, para os que sofrem, por que eles são felizes? Porque se é a reencarnação a mensagem do Sermão do Monte fica incompreensível. E aí ele tinha aquela dúvida e de repente os seus familiares na fazenda Santa Maria que eram pessoas simples, analfabetas ou semi-analfabetas começaram a ter fenômenos estranhos como este. as portas batiam, as janelas também batiam apesar de estarem com as tramelas, pedras eram arremessadas nos telhados das casas, pessoas eram manchadas com mãos invisíveis na sua roupa e chamam então a família toda, achando que estava tudo o demônio naquela região, naquela fazenda, chamam um espírita Peiró por isso tem até a cidade de Peirópolis lá pertinho de Sacramento em Minas Gerais onde Euripede nasceu e ele descobre que ali estavam médiuns de efeitos físicos extraordinários e traz o consolo prometido para aqueles corações que eles se reuniam naquelas casas simples colocavam uma porta em cima de uns cavaletes improvisavam a mesa e ali estudavam o evangelho e aqueles médiuns analfabetos traziam comunicações belíssimas e Euripede se revolta mas como é que vocês estão fazendo coisas do demônio e o espiritismo é coisa do demônio e o seu tio tio Mugico não é? era assim a apelida ele está visitando Euripede na sua casa vai passar a noite começa a falar de espiritismo e Euripede com sua inteligência poliglota homem versado Euripede eu não consigo discutir com você porque eu sou um homem analfabeto quase analfabeto mas tome esse livro e você conhecerá o espiritismo e apresenta o livro depois da morte do grande missionário León Denis o poeta do espiritismo e ele se encanta com aquela obra Vara a noite inteira lendo relê no dia seguinte fica impressionado com aquela doutrina maravilhosa extraordinária e ele então seu tio Mugico tio senhor eu quero conhecer o espiritismo e na sexta-feira da paixão de 1904 aquele homem extraordinário e bom vai visitar a fazenda Santa Maria ele com um amigo chegam a cavalo havia dois lugares reservados para ele sem ninguém ter avisado e ele está lá com o amigo senta-se e ele pensa consigo não se isso tudo for verdade eu quero que o expedito acho que o expedito é o expedito que ele sabia que era analfabeto era parente dele era tudo era tio primos dele e ele traga uma comunicação me explicando o sermão da montanha ele pensa não fala para ninguém sim mas o médium é então não é expedito não nomezinho parecido aí ele vai não é de repente o médium se levanta e traz uma mensagem belíssima a respeito do sermão da montanha e é próprio João Evangelista que vem trazer a mensagem ele fica impressionado daqui a pouco comunicações em francês só ele entendia ninguém estava entendendo nada e ele vai escutar daqui a pouco um espírito se apresentando Adolfo Bezer de Menezes Cavalcante recentemente desencarnado em 1900 em 1904 vai estar lá saúde missionária mas vai dizer Eurípides há uma entidade de uma alterarquia espiritual que deseja falar ele se afasta e São Vicente de Paulo o apóstolo da caridade não aparece e vai dizer Eurípides eu sou o protetor da sua vida há muito tempo eu que me inspirei para a fundação da fundação São Vicente de Paulo e começa a falar a partir de agora você deve meu filho estudar a doutrina espírita e aquele homem extraordinário então naquele momento começa a ter as faculdades mediúnicas despertadas dá comunicações extraordinárias naquela noite a uma apoteose ele então a partir dali vai ficar uma semana se recuperando e estudando e a partir dali aquelas pessoas da cidade pequenina de sacramento vão dizer o professor está louco o professor está endemoniado mas ele continua perseverando e levando o evangelho e diz a muitos corações vai ter mensagens extraordinárias de vários espíritos era mencionado Jesus ele reencarnado em sacramento e quando ele está lá no liceu sacramentano que as pessoas abandonaram iam abandonando porque o professor era assim ele começa a chorar os móveis já estavam sendo solicitados ele ia ter que fechar as portas porque não tinham mais os professores saindo os alunos também porque o professor estava louco e ele começa a chorar e ele então está chorando e de repente vê uma presença luminosa um espírito de alta envergadura e isso não pode ser possível a pessoa deve estar sendo vítima de uma mistificação porque um espírito grandioso desse não sintonizaria comigo quando estou assim tão perturbado mas o espírito era tão poderoso que toma da sua mão ele era médium mecânico também e ele vai trazer uma mensagem não feche as portas da escola troque a tabuleta apague dela o nome liceu sacramentano que ainda traz resquícios da vaidade humana escreva em seu lugar colégio Allan Kardec ensine astronomia e outras matérias e ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras acobertarei o colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor e assina Maria serva de Deus nossa senhora mãe de Jesus pedia para que ele continuasse com o colégio e ele faz isso muda a tabuleta coloca o colégio Allan Kardec e aquela instituição que estava quase sendo destruída é considerada depois de algum tempo as das mais extraordinárias escolas do nosso país chamando pessoas de toda parte todos que iam estudar no colégio Allan Kardec a sua família inteira se converte e ele vai deixar esse testemunho e esse rastro de amor e tudo começou por causa do sermão do monte vejam meus amigos quanta coisa bela quantas coisas extraordinárias podem acontecer quando a gente estuda o estormão da montanha para a gente concluir podemos terminar falando de Jerônimo Mendonça o gigante deitado pode ser dá tempo cinco minutinhos então vamos lá vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça Jerônimo Mendonça vocês sabem ele nasceu saudável era um rapaz alto forte gostava muito de jogar futebol ele desculpe ele gostava muito de jogar futebol cadê ele aqui esse cidadão aqui só que nele já estava doentinho o que acontece com Jerônimo Jerônimo era saudável atlético alto ele é da época antiga era contemporâneo de Chico Xavier que mais tarde vai se tornar seu amigo e ele então assistia aos filmes do Tarzão o rei das selvas aí ele se encantava adorava filmes e tal e um dia quando ele chegava do cinema olhava assim no espelho no banheiro enchia o peito e batia e dizia e Tarzão ele se achava o Tarzão porque era alto era forte e tal e queria ser como o Tarzão o rei das selvas e ele para sua felicidade ele se torna espírita e participando da reunião mediúnica certa vez o espírito vem trazer uma mensagem através de um médium e diz eu trago mensagem para um tal de Tarzão é comigo o negócio é comigo meu filho agarre-se no cipó verde da esperança e da fé porque você está prestes a adentrar na selva do sofrimento e não vai ser fácil meu filho ele se prepara depois de alguns meses ele bastia aquele filme e o vento levou quatro horas de filme assiste em pé não havia cadeira para sentar ele então vai sair carregado pelos amigos desenvolve um artrite reumatóide incurável vai para as muletas a cadeira de rodas até ficar numa cama completamente paralisado do pescoço para baixo um dos olhos adoece tem que ser extraído e colocam uma prótese no lugar seis meses depois o outro olho também se apaga Jerônimo Mendonça vai ficar completamente cego e paralisado preso numa cama e você sabe o que esse homem fazia? fundou três casas espíritas um abrigo para crianças carentes dava palestras declamava poesias cantava e encantava a multidão com sua alegria com seu amor com a sua resignação era chamado gigante deitado viajou várias cidades do Brasil numa Kombi depois numa caravan ele nos deixou um relegado de amor de fé de resignação anunciando a doutrina espírita a muitos corações e ele era muito engraçado muito divertido um dia ele vai para para dar uma palestra aliás antes ele vai dar uma entrevista num programa de televisão e o repórter ele pergunta senhor Jerônimo o que seria felicidade para o senhor? e aí ele não é das suas crianças não para o senhor o que seria felicidade? ele vai dizer ah meu filho felicidade para mim era eu poder me virar pelo menos uma vez assim na cama mas eu não consigo me virar uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz hoje eu irei me matar mas depois do que você me falou eu não posso mais fazer isso e ele continuava pregando levando alegria não admitava a voz de Divaldo é Divaldo que está aí e ele dava aquela risada estava sempre com os amigos ele adorava estar como é bom estar entre amigos ele adorava e a mãe dele até dizia Jerônimo eu tenho sete filhos você é o único que é aleijado e você é o único que eu não vejo que você me pare em casa meu filho que está sempre com os amigos em toda parte uma vez ele vai dar uma palestra no centro espírita o centro era muito pequeno e o presidente Jerônimo é melhor a gente cancelar a palestra mas por quê? porque eu esqueci de falar que o auditório fica no segundo piso e a gente não tem recurso você sabe o povo não ajuda é verdade a gente não tem elevador não tem rampa o único acesso para o auditório é uma escada em espiral se a gente for levar você lá vamos ter que inclinar a sua cama se a gente inclinar a sua cama você pode escorregar pode cair e pode se machucar é melhor a gente cancelar a palestra eu disse não, mas eu vim aqui para fazer a palestra mas Jerônimo é perigoso e ele vai brincar eu já estava cego vai dizer eu não quero nem ver e faz a palestra levando alegria por toda parte outra vez ele está no cinema e apesar de não enxergar ele adorava cinemas filmes, a trilha sonora de estar com os amigos as luzes já foram apagadas já está ah sim antes disso deixa eu lembrar aqui ele tinha insônia e como ele não conseguia ele sabia ele era médium sabia porque estava passando por aquela expiação por aquele processo de depuração de purificação e ele então para combater o orgulho etc todas as outras coisas que a gente tem aí ele tinha insônia e não conseguia dormir o que é que fizeram? adaptaram o telefone ao seu ouvido e ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas as pessoas desesperadas e ele cantando o evangelho falando das alegrias do reino dos céus do sermão da montanha quando Jesus anuncia para a humanidade o roteiro da felicidade como não fosse uma espécie de CVV de centro de valorização da vida ou instituição respeitável que nós podemos e devemos ajudar também ele então prossegue e um dia ele está no cinema com os amigos já haviam apagado as luzes a sessão já ia começar uma jovem chegou atrasada não viu a sua cama veio correndo estava tudo escuro trobeçou e caiu e ela se levantou muito chateada mas não é possível para todo lugar que eu vou estar esse aleijado se eu vou para o lugar para o jogo de futebol lá está ele se eu para o lugar também até que no cinema isso é um absurdo e com a resposta dele que já conhecia o sermão da montanha é minha filha mas também você não para em casa você não para em casa ele então cumpre a sua missão belíssimamente 50 anos só foi necessário não precisou ficar muito tempo aqui na prisão no pogatório nessa terra de expiação e provas como Jesus nos fala meu reino não é deste mundo mais adiante ele fala no mundo tereis aflições tereis desafios evolutivos mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e veio nos trazer a certeza da imortalidade da alma e aí Jerônimo então chega ao mundo espiritual sadio feliz de pé bonito e vai aparecer para Divaldo Franco Divaldo é médium vidente Divaldo enxerga os espíritos não é? e ele então aparece para Divaldo e vai dizer Divaldo o gigante está de pé e você quer saber de uma coisa Divaldo eu era muito melhor do que você nas suas palestras é mesmo Jerônimo? é porque você quando terminava as suas palestras muita gente aplaudia de pé é verdade muita gente aplaudia de pé mas eu era muito melhor Divaldo porque depois que eu terminava minhas palestras eu saia carregado pela multidão olha meus amigos o que que o espiritismo consolador prometido por Jesus é capaz de fazer um homem cego paralítico para que ele se torne um missionário da luz da alegria da paz da felicidade porque não está escrito vós sois deuses e mais adiante ele diz podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser Deus vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e quando a gente vê aflito preocupado sofrendo com os desafios evolutivos lembremos de José Soares Cardoso poeta sergipano na poesia onde está Deus vou colocar a música de novo aqui pra gente quem é no endemaior de Paxabel pra gente encerrar o nosso encontro agradecendo a presença de todos vocês se estiverem aflitos preocupados perguntando onde está Deus como eu questionava lembremos de José Soares Cardoso do livro onde está Deus poeta espírita onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às preces o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza como templo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contempo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando prescindo Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração que o reino de Deus faça morada em nossos corações muito obrigado meus amigos pela presença de todos vocês graças a Deus Obrigada.